Então eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio, a candidatura do presidente Bolsonaro, porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia. E não foi só o Estado, não. Perguntem aos atuais prefeitos de Uberlândia, de Pouso Alegre e outras grandes cidades do Estado que também tiveram uma gestão desastrosa do PT.